Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como estamos no ano? Todos bem? Bom, hoje nós vamos dar início a mais uma nova unidade. Nós vamos começar a unidade 4, We the People. E aí, o que a gente vai falar? A gente já começa aí vendo a capa da unidade. Primeiro, justiça eleitoral. Então, a gente vai falar um pouco sobre justiça. Have I ever voted for something? Então, me diz aí, vocês já votaram para alguma coisa? How was it? Como é que vocês se sentiram? E aí, eu já venho com a segunda pergunta para vocês, né? Does politics have any influence in your daily life? Why? Então, a política tem alguma influência na vida de vocês? Me digam. E how people in your country here in Brazil take part in the decisions of government, né? Então, como é que o povo aqui no Brasil costuma falar, ver as decisões do governo, né? Então, se posiciona nas decisões do governo. E what characteristics should a politician have in your opinion? Então, quais seriam as características que vocês acham que os politicians deveriam ter na opinião de vocês? Então, já perceberam que a gente vai falar um pouquinho aí sobre política, né? Nessa unidade. Então, eu já pergunto de vocês, pessoal. Já quero saber logo de vocês, hein? Vocês sabem como são os sistemas políticos aí ao redor do mundo? Quais são? Todos os países do mundo têm presidente? Ou não? Hum... Bora dar uma olhada? Então, vamos agora lá na página 19, rapidinho, no Check It Out. Né? Então, a gente tem aí, ó, no Check It Out. Até tem essa figurinha aqui, essa imagem, ó. Esse casal. Isso aqui. Essa situaçãozinha aqui, ó. Essa outra imagem da pessoa votando. Esse grupo. E esse outro rapaz aqui, né? Então, ó. Check It Out. Então, aqui nós temos algumas definições aí dos politicians, né? Por exemplo, nós temos aí o primeiro, né? O Presidente. Quem seria o Presidente? No Brasil, a gente tem o Presidente, do we have Presidente no Brasil? Letter B. Queen ou King, né? Queen é o feminino, King é o masculino. Prime Minister. Letra D. Senator. Letra E. Congressman or Congresswoman. Letra F. Deputy. Letra G. Governor. Letra H. Counselor. E letra E. Mayor. E aí, pessoal? Qual será E? Quem será que são esses? Me digam aí. O que vocês acham? Então, vamos lá. A primeira definição que a gente tem aí, ó. É a person who usually in right, in right, in right, in right, his or her position and rules for life in a monarchy. Tem aquela pessoa que se dedica e a vida na monarchy. Qual seria essa P.I.? Que aquela é o chefão da monarquia. Quem seria esse aí? É a Queen, né? Ou o King. Então, por exemplo, né? É aquela pessoa que geralmente ela dedica a sua vida, né? Ali é a monarquia, a posição que ela tem na monarquia. Né? Então, um exemplo aí de monarquia que nós temos ao redor do mundo. Na Inglaterra, né? Que é a mais famosa de todas. A Rainha Elizabeth. E falando dela, ela não é rainha só da Inglaterra não, tá, gente? Ela é rainha de alguns outros países. Fica a dica aí pra vocês, hein? Acho que o trabalho, vai ter alguma coisa aí que a gente vai falar, hein? Presta atenção. Vamos lá. A segunda aí. This figure represents a state or the federal district in the legislative. Então, essa figura, ela vai representar o estado, o representante do estado ou do distrito federal, né? E aí, a gente pode pensar aqui no nosso distrito federal, distrito federal do Brasil, o distrito federal dos Estados Unidos também, que é chamado distrito de Colúmbia, né? Então, essa pessoa, ela tem justamente essa posição. Quem seria esse? Se você me disse o senator, exatamente. O senador, né? Que é o senator, letra D, ele representa, pessoal, o estado, né? Então, o que que acontece? Por isso que a gente tem o mesmo número de senadores. Todos os estados do Brasil têm três senadores, né? Elegem três senadores. Em um ano, elegem dois. Numa eleição, elegem dois. Na outra, elegem um. E assim vai, né? Então, é por isso, tudo bem? Que nós temos três senadores aí nos estados, tá? Por cada estado. Depois, nós temos aí, ó. This elected official is the head of the government of a city or town. Hum. Então, é aquela pessoa que tá ali como chefe, né? Como líder, como a cabeça, né? Do governo de uma cidade ou de um município. Aí, quem aqui já assistiu Meninas Superpoderosas, lembra daquele senhorzinho, né? O mayor, tá? Então, aqui, ó. O mayor. Letra I. Tá bom? Então, é ele, né? Ele é o head of the government. Ele é o chefe, né? Ele é a cabeça ali do governo da cidade. Tudo bem? E aí, a próxima que a gente tem. In the legislative power, this figure represents the population. Então, enquanto o senator, né? Que foi aquele lá da segunda frase. Ele representa o estado. Esse aqui, ele vai representar a população. E ele é proporcional à população do estado. Então, nós estamos falando do deputy, né? Que são os deputados, tá bom? Então, nós temos aí, por exemplo, os deputados federais do Amazonas, né? Que estão lá no Congresso Nacional também, na Câmara dos Deputados. E nós temos lá um número que é referente à quantidade de pessoas que nós temos aqui no estado. Tudo bem? The head of the government in a parliamentary system. Então, esse próximo aqui, ele é a cabeça do governo no sistema parlamentar. Então, onde é que a gente também tem? Quem assiste um pouquinho de TV, né? Gosta de assistir jornal, ou então escuta os pais assistindo jornal, enquanto você está assistindo jornal. Provavelmente, já ouviu falar no Boris Johnson, né? O que é o Boris Johnson? Quem é o Boris Johnson? Ele é o Prime Minister. Então, letra C. Ele é o primeiro ministro da Inglaterra, perdão, do Reino Unido. E por ser o primeiro ministro do Reino Unido, ele é o chefe de governo do Reino Unido, tudo bem? Ele é a cabeça ali do governo do Reino Unido, tudo bem? Letra C. E aí embaixo a gente tem assim, né? The head of state in most republics. Então, ele é a cabeça ali do estado, né? Ele é o chefe de estado na maioria das repúblicas. Quem é ele? É o President, né? Então, lá nos Estados Unidos a gente tem o Joe Biden agora como sendo o presidente, tudo bem? Aí olha a próxima aqui. Someone who is a member of a Congress, especially of the U.S. House of Representatives, né? Então, é alguém que é membro de um congresso, tudo bem? E especialmente, né? Lá dos estados, da Casa dos Representantes dos Estados Unidos. A Casa dos Representantes dos Estados Unidos é como se fosse a nossa Câmara dos Deputados, né? Então, aqui nós não temos o Congresso Nacional, que é aquela... Que é representado lá, a gente vê aquela fotozinha, né? Aquela imagenzinha do prédio que tem um copo pra cima, um prato pra cima e um prato pra baixo, né? Lá nos Estados Unidos é o Capitólio, tá? Que é um prédio, né? E aí também de um lado a gente tem a House of Representatives, e no outro a gente tem o Senate, né? Então, a House of Representatives é como se fosse a nossa Câmara dos Deputados, tudo bem? E aí nós chamamos essas pessoas que trabalham, né? Que foram eleitos pelo povo e estão lá dentro da Casa dos Representantes, nós os chamamos de Congressistas, ou seja, letra E. O Congressman, se forem homens, e a Congresswoman, se forem mulheres, tudo bem? E, por fim... Perdão, a gente tem... These Politicians Discuss and Vote Municipal Laws. Quem são eles? São os Consellors, ok? Que são os Conselheiros, ou seja, aqui nós os chamamos de Vereadores, são os nossos Vereadores. Tá? Então, Vereadores em inglês a gente chama Counselor. Olha que legal. Beleza, pessoal? E, por fim... A Person who is the Governance Leader of a State, Province, etc. Então, o que sobrou aí pra gente foi o Governor, né? Que é o Governador. Então, se você colocou aí a sequência... B, D, I, F, C, A, E, H e G, você acertou. Então, a gente estava junto aqui fazendo e se entendeu. Tudo bem? Então, legal. Então, a gente... Nós vimos aí, né? Uma série de Estados, uma série de países... Perdão, de representantes, né? Tipos de representantes. Então, representantes do Executivo, representantes do Legislativo e tudo mais. Agora, nós vamos lá na página 20. E aí, a gente vai ver justamente how the government works. Então, como é que funciona o governo brasileiro? Olha aí o Organize Your Ideas. Nós temos assim... Do you know how the Brazilian government works? How is the political system organized? Então, como é que é organizado aqui o sistema político brasileiro? Vocês sabem? Read some information about the Brazilian government and create a diagram to explain how it is organized. You can use the keywords in bold to help you out. Então, o que que acontece? Aqui nós temos algumas informações, né? De como funciona aí o nosso governo. Como é que o governo funciona aqui no Brasil. Tudo bem? E aí, ó... É... Cadê? Assim. Então, a gente vai... O que que vocês vão fazer pra mim, pessoal? Vocês vão fazer um diagramazinho. Tudo bem? E nesse diagrama, vocês irão colocar... Né? Como é que funciona. Nós sabemos aqui que nós temos três poderes, né? O Legislativo, Executivo e o Judiciário. Né? Então, que aí a gente chama de branch. Tudo bem? Então, a gente tem o Federal Executive Branch. Então, in Brazil, the formation, implementation and supervision of public policies at the federal level. Nós estamos falando apenas do nível federal aqui, tudo bem? Are the responsibilities of ministers, special secretaries, secretariats, autarkies, regulating agências and councils. The government has special secretaries directly responsible to the presidency of republic and some organs that do to the strategic functions also have the status of ministry. Então, legal. Então, aqui a gente tá vendo, ó. Dentro do poder executivo, né? Do Federal Executive Branch. Nós temos aí ministros, secretários, né? Que ajudam ali o presidente da república, né? Isso aí que esse texto tá falando. Tá? Então, eu quero que vocês criem pra mim, pessoal, um diagrama, né? Com todas essas informações. E aí, como é que funciona a parte legislativa? E, né? Como é que ela é composta? First, ó, the Federal Legislative Branch in Brazil is composed of the Chamber of Deputies, né? And Senate, which, respectively, represent the Brazilian people and the states and the Federal District. The two houses from the National Congress located in Brasilia, ok? Where the senators and federal deputies worked. The legislative power in states and municipal jurisdictions are the responsibility of legislative assemblies and chambers of consul, né? Então, aqui a gente tem também a diferença. Como é o poder legislativo nos estados e nos municípios? Nós chamamos de legislative assemblies, né? A gente não tem aqui a Assembleia do Estado, né? Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que fica ali na Rua Recife, né? E a Chambers of Consul, que são ali a Câmara dos Vereadores, que é aqui na Compensa também, não é, gente? Então, ó, perdão, no Santo Antônio. It is represented by state deputies who are responsible for creating and approving state laws and monitoring the executive, né? Então, ele toma conta ali, ele dá um auxílio para o executivo e dá uma olhada também no que o executivo está fazendo, né? E aí a gente tem o Federal Judicial Branch, que é o poder judiciário, né? Então, qual é a função dele? É garantir, né? Guarantee individual, collective and social rights and resolve conflicts between citizens, entities and the state, né? Então, ele tem justamente ali o princípio de resolver as ideias e os conflitos entre cidadãos, entidades e estados, né? E aí, the organs of the judiciary power, né? Então, os órgãos aí do poder judiciário são Supremo Tribunal Federal, que em inglês we call Federal Supreme Court, tá? Que é o STF And the Superior Tribunal de Justiça, que é o Superior Court of Justice, né? As well as the Tribunal Regionals, Tribunais Regionais Federais, que são os Regionals Federal Courts, ok? In Brazil, né? Que a gente sabe que no Brasil The STF, então o STF Is the highest court in the Brazilian judicial system Então, o que é que eu quero que vocês façam aqui, pessoal? Faz um diagramazinho pra mim, né? De como é que funciona Como é que é organizado o poder executivo? Como é que é organizado o poder legislativo? Como é que é organizado o poder judiciário? Quem é que tá em cima lá no poder executivo do Brasil? É o presidente? E abaixo do presidente? Quem é que vem? Né? No poder legislativo, quem é que tá em cima lá? Estão iguais? Câmara e Senado? Tem alguém embaixo? E no poder judiciário? Como é que funciona também? Quem é que tá no topo? Então faz isso aí tudinho Bota uma do lado da outra Bota no teu caderno e me manda Tá? Basta tá no caderno, não tem problema não Não é pra fazer nada, né? Essa não é a nossa pesquisa ainda Nosso trabalho de pesquisa vai ser outra coisa Tudo bem? É só mesmo pra gente conhecer aí Pra gente fazer esse diagrama e já ter aí uma noção Beleza? Bom Então a gente viu tudo isso A gente viu essas questões até agora Né? E aí, ó O que que a gente percebe? Os políticos, eles são Né? Eles tem aí algumas características Que é o que tá falando aqui no Connections Politicians are well known For some characteristics They were born with Or have developed To deal with people And their duties Né? Então Justamente isso Os políticos, eles são conhecidos, né? Porque Ou eles nasceram Ou eles desenvolveram Algumas características Muito típicas deles, né? Para lidar com as pessoas Tá? Então vocês vão ler aí, ó Five qualities of charismatic people Então cinco qualidades aí De pessoas carismáticas Eu quero que vocês me digam Tudo bem? Como a gente tem o Barack Obama E a Michelle Obama, né? O Barack e a Michelle Obama aí Então Dá uma lida Tenta entender aí O que que o texto tá falando E me responde Essas perguntas aqui, ó Who is the most charismatic person you know? Are you charismatic? Então também copia no teu caderno Me diz quem é a pessoa mais carismática Que tu conheces Né? Precisa ser alguém da vida Política? Não, pode ser um amigo teu Um parente teu Não tem problema não E which of the five tips Do you already know? Follow? Which ones would you like to try? Então, né? Dessas cinco aqui Características Qualidade Qual é a que Qual você já conhecia? Me diz aí E outra Além de você me dizer Qual você conhecia Eu também quero saber Quais dessas Vocês gostariam de tentar Tudo bem? Legal? Bom, então até agora Nós já conhecemos um pouquinho Sobre sistemas políticos Né? Já vimos como é que o Brasil É organizado E vimos aqui Algumas características Né? Algumas qualidades Das pessoas carismáticas E agora A gente vai falar um pouquinho Sobre primeiro condicional Tudo bem? Então Vamos agora Para a parte de primeiro condicional E aí depois A gente encerra Nossa aula por hoje Tudo bem? É Na próxima Eu vou passar uma Na próxima semana Eu vou passar uma atividade No caderno Sobre o primeiro condicional Então a gente vai conhecer Hoje o que é o primeiro condicional Vocês resolvem Essa atividadezinha aqui Da página 21 Tá bom? E aí na próxima aula A gente faz uma atividade Acontece Na língua inglesa Nós temos Quatro condicionais Tá? Four conditionals São elas O first conditional O zero conditional O third conditional O second conditional E o third conditional Espera aí Então é primeiro, segundo, terceiro e zero Isso mesmo Zero, um, dois, três Tá bom? Então são os condicionais Que nós temos Bom Dito isso O que é que eu posso adiantar Para vocês? O zero Vai falar de real conditionals E o first Vai falar de real conditionals Tá bom? Existe um outro nome também Que a gente costuma chamar Que é if clauses Né? If clauses é uma parte Das sentenças que a gente vai ter Né? Das frases Porque agora a gente começa a trabalhar O período composto Tudo bem? Então nós estamos trabalhando Os períodos compostos na língua Ou seja Os condicionais Eles são formados De duas frases De duas clauses Tá bom? E aí por isso nós temos Essa divisão First conditional Second conditional Third conditional Zero conditional Beleza? Então bora lá Vamos ver um pouquinho Sobre eles aí Vou diminuir Vou vir pra cá Pronto Legal Então First conditional The first conditional Is a structure Used for talking about Possibilities in the present Or in the future Ok? This page will explain How the first conditional Is formed And when to use it Então legal Então O que a gente já pode entender Aí do first conditional? Ele vai falar de possibilidades Tá? No presente Ou no futuro E por estarmos tratando De first conditional De possibilidades A gente vai usar O will Olha que legal Então a gente já tem Uma dica If clause Então ele é formado De duas frases Como eu falei pra vocês De duas orações A primeira oração The first clause Is the if clause É a frase onde tem o if If you study hard Tá bom? E a segunda You will pass the test Né? Então se você trabalha duro Você passa no teste Você passa no exame Tá bom? Então a gente tem aí Né? As duas frases Percebam Tá? Que nós temos uma vírgula Bem aqui ó If you study hard E a gente tem essa vírgula We have a coma Professor O que que essa coma Tá fazendo aí? O que que essa vírgula Tá fazendo aí? Uma das funções da vírgula Gente Na língua inglesa É mostrar a quebra Né? Da estrutura lógica Da sentença Tá? Então o que que acontece? A gente pode fazer If clause Mais main clause Ou a gente pode colocar Main clause Mais if clause Tá bom? A gente vai ver aqui Algumas atividades Exercícios práticos aqui E aí vocês vão entender melhor Como é que funciona E vocês vão perceber Que uma tem vírgula Outra não E isso é importante A gente saber Tá bom pessoal? É interessante a gente saber Disso aí Beleza? Então vamos continuar aqui Ó Main clause You pass the test If clause If you study hard Então olha aí Aqui a gente tem aquele outro caso Main clause If clause Tá vendo que não tem vírgula Porque essa aqui Estaria na sequência certa A gente fala a consequência E a causa Daquele efeito Né? Então como é que a gente Forma aí a estrutura A if clause Ela vai ser No simple present Tá? Então a gente vai ter O if O sujeito Né? Que é If you Tá bom? Então aqui a gente tem A primeira frase Olha aqui A if clause Como é? If you Study hard Então if Né? Mais o sujeito Que é o you Mais o study Que é o verbo E um pequeno complemento Né? Só pra acrescentar ali Pra dar algo a mais Tá bom? E aí na main clause Como é que vai ficar? A main clause Ela vai trazer O sujeito Mais o you Mais um verbo Ou seja A gente faz o futuro simples You will pass the test Tudo bem? Então legal Aqui nós temos A if clause Bom, então Agora o que nós veremos? Justamente O uso Tudo bem? Então como é que nós usamos? Pra que que a gente usa O first conditional? It's used to talk about Things which are possible In the present Or the future Things which may happen Ou seja A probabilidade pessoal Disso acontecer É alta Tudo bem? Claro A gente tá falando De futuro A gente tá falando De possibilidade De probabilidade Mas é real É alta de acontecer Então a gente usa O first conditional Eu vou usá-lo Né? Quando eu quiser expressar Isso que eu acabei de falar Uma alta probabilidade De ocorrer a situação Example It's sunny We'll go to the park Né? Então, pô Tá ensolarado Vamos pro parque Beleza? Explanation Maybe it will be sunny That's possible Então Existe a possibilidade Né? Perdão If it's sunny Né? Então Talvez Ficará Ensolarado Né? Então existe essa possibilidade E caso isso aconteça Aí sim nós iremos Para o parque Outra Paula Will be sad If Juan Leaves Né? Então Só falando aqui Presta atenção Explanation Maybe Juan Will leave Né? Então Existe a possibilidade Aí do Juan Ir embora Né? Olha que interessante Essa aqui A gente começa Com a if E tem a segunda Clause Né? Então If clause Tá aqui A main clause Tá aqui Lembra que eu falei? Quando nós usamos A if clause Primeiro Add a coma Bota uma vírgula Beleza? Quando nós usamos E aí bota A main clause Porém Quando nós usamos A main clause Primeiro Não precisa da vírgula Tudo bem? Porque não houve O deslocamento Outro If you cook the supper I will wash I will wash the dishes Né? Então se a pessoa Fizer O jantar A outra Vai Né? Lavar a louça Que sonho Duas pessoas na cozinha Uma cozinhando A outra lavando Maravilha Maybe you will cook The supper Então né? Talvez a pessoa Faça ali A refeição E aí Existe essa possibilidade Olha isso aí Então vamos pensar Nessa frase aí Agora Como é que vai ser? Hum Ele tá cansado Acho que ele estudou Só Parecendo assim Que os neurônios Estão queimados Não é? Vamos ver If you don't sleep well You will get a sleep In the classroom Ah é verdade Então de repente Vocês não tiveram Uma boa noite de sono O que vocês vão querer fazer? Dormir em sala de aula Aí não dá né? Então a gente precisa Ter uma boa noite de sono Hein pessoal? Presta atenção Então ó É a possibilidade É muito possível De que se você Não dormiu direito Você Né? Terá e ficará com sono Na sala de aula Vamos montar Essas frases aqui Apple If you Blá 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 An apple everyday You will be very happy Or healthy You'll be Ok? Então a gente pode falar You will Mas aí como aqui Tá na forma contraída A gente fala You You Ok? Então You eat If you eat an apple everyday You'll be very healthy Engraçado gente Que tem um ditado Na língua inglesa Que fala assim An apple a day Keeps the doctor away Ou seja Se você come If you eat an apple everyday You'll be very healthy É isso que o ditado fala Né? Se você comer Uma maçã por dia Você fica longe do médico Que maravilha Vamos lá? Todo mundo aí Comprando Fazendo estoquezinho De maçã Pra comer Tá bom? Todo dia uma maçã Brincadeira Segunda If we don't protect The elephant Teacher What's the meaning of elephant? Tá aqui ó This is an elephant It be It stinks Já até dei a resposta Pra vocês Né? Então Will be extinct Tá bom? Justamente De novo If we don't protect Olha aí como tá na presente A primeira frase A segunda vai pro will She Completely different If she cuts her hair A gente vai usar o look She Will look Completely different Né? Por que will look Mesmo teacher Porque essa frase aqui É a main clause Não é a frase que tem o if Então Quando eu tô fazendo esse tipo de atividade A primeira coisa que eu preciso prestar atenção Ah O if tá aqui Então se o if tá aqui Essa frase vai ficar no presente A outra frase vai usar o will Então essa é a dica A frase Coladinho no if Fica o Simple present Então ó Essa aqui a gente já tem Não é? You pay higher insurance Opa Então nessa aqui Pessoal Nós já temos Né? O you Então essa aqui é a main clause Então a gente vai fazer a if clause Se nós faremos a if clause A regra do primeiro condicional é If Plus Simple present Então é o by Como é que fica? If you by Normal Só basta acrescentar o by Beleza Be able Hum Então aqui já é o inverso A if clause tá completa If you turn on the lamp Então a gente vai usar You will be able to see better If you turn on the lamp Ok? Então a gente usa aí Né? A primeira A main clause A gente precisou montar A main clause Que é a sentença principal Né? Onde tá a informação que eu quero Que é a consequência Muito mais do que a causa You Blá 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 Heart disease If you eat too much Too much meat Hum You Will get Heart disease Ou seja Você vai Pegar um problema ali No coração Né? Se você Comer muita carne Tudo bem? E essa aí A moça está yoga Hum O que que vocês acham Que essa frase vai falar? Me diga Bom Pode ser If you practice Não Tchau 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 Tchau